Sou Juciara, trabalho no restaurante universitário, mas faço parte da prefeitura do campus. E aqui a minha função é cuidar dos alunos, auxiliar eles pelas máquinas, carregamento de cartão, fazemos cartão de eventos, eu chego cedo, preparo as coisas. Aí quando começa o dia, aqui no RS, eu começo a trabalhar. Os alunos, às vezes, precisam de mim, eu vou lá fora, auxilio eles lá fora, gosto de lidar com eles. Sempre gostei de trabalhar aqui na Unicamp, é um campus gostoso, tem diversas pessoas, diversos locais. A gente lidar bem com as pessoas e há quase 30 anos que eu estou aqui, o Sintec é interessante, porque aproxima bastante, a gente fica sabendo de outros profissionais, que eu já fiquei sabendo, dos profissionais há muitos anos. Então é legal, eu gosto dessa época.